A névoa conseguiu tudo. Minha vitória é mera questão. A fórmula de vida. O termômetro é o riso dela. Atenção. Risos! ... Ouço-a chamando por mim! Viego, salve-me! Lua de jeito de mim! Não se pode fugir da escuridão Pois da escuridão sou eu Nós já fomos tão belos A néboa consumiu Minha vitória é mera questão